Muito boa tarde, Londrina em festa! O Tubarão está classificado para a Série B do Brasileirão do ano que vem, então vamos para lá, vamos para Londrina falar com o Eduardo Lhamos. E aí, Lhamas, cidade ainda comemorando este feito, essa classificação muito legal, boa tarde! Boa tarde, Rogério, para todo mundo, com certeza, a gente tem uma volta hoje pela cidade, muitas pessoas indo trabalhar com a camisa do Tubarão. Então, algumas dessas pessoas, viu, Rogério, ali com os olhos vermelhos, um pouco mais cansadas, algumas pessoas sem voz, aí não podia ser diferente, né? A festa de ontem foi longa, assim que o juiz apitou o fim do jogo, festa no estádio, também depois o pessoal se reuniu na avenida tradicional, ponto de comemoração aqui da cidade. Os jogadores foram até lá, um clima de muita alegria, os jogadores conversaram com os torcedores e aí a festa seguiu, né? Não podia ser diferente, muita festa, afinal, Londrina, 11 anos longe da Série B, agora conseguiu retornar. E esses torcedores que a gente conversou, Rogério, que estavam ali um pouco mais cansados hoje, foram trabalhar assim, mas foram trabalhar muito mais alegres, muito mais tranquilos, muito mais aliviados. E se hoje o clima é esse, de alívio, tranquilidade, ontem durante o jogo não, viu? Muito nervosismo, muita tensão e a equipe do Globo Esporte, do repórter Vinícius Frigieri, esteve por lá e vai mostrar pra gente agora como é que foi esse jogo histórico pro Tubarão. O Tubarão voltou! O Tubarão voltou! Esse grito estava preso na garganta do torcedor. Alegria, felicidade, Tubarão na segunda divisão e vamos caminhar pra primeira divisão. A festa da volta à Série B invadiu a noite. Os jogadores se espremeram no trio elétrico. A gente quer ver o reto e jogar pra vencer. A torcida se esbaldou de tanto comemorar. Hora de mostrar as lembranças deste acesso. Essa camisa que o Silvio ganhou, essa é a camisa da subida pra Série B. Essa vai pro quadro, essa é a lembrança eterna aí dessa fase tão boa do Londrina, a fase de mudança. Essa história começou horas antes. 30 mil pessoas fizeram do Estádio do Café um mar azul e branco. Lá no meio, em Dourado, o símbolo do desejo. Enquanto isso, os jogadores foram recebidos de uma forma bem, digamos, calorosa. O torcedor já adiantava o placar. 2 a 0, 3 a 0, não chegou a tanto. Foi só um. A bola saiu dos pés do Paulinho, passou pelo Edmar, bateu no rosto do adversário, o goleiro espalmou e o Luizão entrou com bola e tudo. Foi o primeiro gol dele no Londrina. Foi o gol do acesso. Fiquei essa semana toda orando muito, pedindo muito a Deus e conseguir fazer esse gol é maravilhoso. Coloquei esse time aonde ele deveria estar, pela estrutura, pela cidade, por tudo que o Londrina é. Só agradecer mesmo a Deus. Depois disso, dá-lhe pressão do confiança. Quando anoiteceu, olha o que a torcida do Londrina inventou. Um show de luzes. Na volta do intervalo, o Tubarão foi para cima, mas a pontaria... O Germano fez esta falta e foi expulso. Com um a menos, tudo ficou mais difícil. Quase tudo. O apoio da torcida, com certeza, fez a diferença, né? A gente pareceu que ainda estava com o jogador normal, porque a torcida deu o apoio que a gente precisava do começo ao fim do jogo. O Londrina se fechou. O Vitor brilhou. O jogo foi até os 50 minutos. O Tenkat já estava reclamando. O juiz mandou cobrar o lateral e... Esse apito pôs fim a 11 anos de espera. O Londrina está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. O B, então, virou o troféu. Isso daqui não tem preço que pague. Momento maravilhoso. Estou muito feliz de estar vivendo isso. O grupo está de parabéns. Lutamos até o fim. E é isso aí. Agora é comemorar que a gente merece. Cláudio Tenkat fez a volta olímpica, aplaudiu e foi aplaudido. Tudo isso que nós passamos aqui foi uma coisa que nós tivemos momentos difíceis e nós tivemos sabedoria para poder segurar isso. E todos esses obstáculos, sem essa força, essa energia que eu sempre preguei, essa fé, fé em Deus, não acontece nada. É por isso que eu digo, para todos, quem trabalha, Deus ajuda. E essa vitória, em honra e glória, em nome do Senhor Jesus e a todos da cidade de Londrina. Parabéns. A fé venceu a confiança? E venceu e muito. Agora, os sonhos são maiores. Vamos comemorar, depois vamos botar os gramados de novo, vamos à luta de novo, vamos buscar o título. O nosso objetivo é o ano que vem brigar e buscar uma vaga para a Série A ainda. O nosso objetivo é o ano que vem brigar e buscar uma vaga para a Série A ainda. Parabéns para o Tubarão, a Série B já se tornou uma realidade por aqui, mas ainda tem em Série C. O Londrina se classificou para as semifinais do torneio e espera o vencedor entre Asa de Arapiraca e Tupi de Minas Gerais.